Olá, meu nome é Mara Manique, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vejam como está lindo o nosso cenário Quantas crianças, quantas casas Hoje vamos falar da criança protegida É sempre muito bom ter você aqui comigo, querido educador Você criança, você pai, mãe E quero te pedir, antes de começar o vídeo, que você deixe aqui sua curtidinha Se você não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho Que toda vez que eu postar, você vai receber uma notificação Então, vocês já viram como o nosso cenário está lindo hoje? É, vamos falar sobre criança protegida Mas o que será que é isso? O que quer dizer criança protegida? O que a criança pode fazer para ficar protegida? Criança protegida sabe se cuidar Sim, estou falando do autocuidado Você, criança, para ficar protegida Tem que aprender a se cuidar É, autoproteção, autocuidado Quer dizer, eu aprender a me proteger E eu aprender a cuidar de mim mesmo Aqui no canal Mara Me Unique tem dois vídeos que você precisa assistir O vídeo da Perfeita e o vídeo Heróis de Verdade Lá você vai aprender como se autoproteger E sobre o autocuidado Então, criança protegida sabe cuidar de si mesma Lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 Diz bem assim na nossa Bíblia, amiga Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo Que habita em vós proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprado por um bom preço Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Então, aqui no versículo de 1 Coríntios 6, 19 Está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo Jesus disse que ele ia subir aos céus Voltar para o Pai Depois que ele morreu e ressuscitou Mas que o Espírito Santo de Deus Veria a fazer morada em nós Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou Veio o Espírito Santo Vai morar aonde? Na igreja? Na igreja? Na casa? Não! Dentro de cada um de nós Por isso que aqui no nosso cenário Você está vendo um monte de criança dentro de casa Nós somos a casa do Espírito Santo de Deus Então, as meninas podem dizer Sou o templo do Espírito Santo de Deus Porque o Espírito Santo de Deus Quando a gente aceita Jesus Ele vem morar dentro da gente, menina Os meninos também recebem o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Quando os meninos aceitam Jesus Ele vem morar aonde? Dentro dos meninos Então, os meninos podem dizer Sou o templo do Espírito Santo de Deus Eu, você, todos nós somos templos do Espírito Santo de Deus Somos a casa Onde o Espírito Santo de Deus habita Ah, aqui está uma casa No nosso cenário está cheio de casa Casa com crianças dentro Você já viu assim, ó E hoje nós estamos aprendendo Que nós somos a casa do Espírito Santo Então, vamos ver como que isso funciona Aqui nós temos uma casa Que linda casa E a Bíblia nos ensina Que nós temos que nos portar De uma maneira diferente Então, estamos falando de autocuidado Autoproteção E você precisa cuidar com algumas coisas Que entristecem o Espírito Santo de Deus Que a gente não pode fazer A casa tem uma porta, não é verdade? Vamos abrir a porta dessa casa? Vamos! Ah, é uma boca É uma boca Então, a boca fala o quê? Tem um versículo lá na Bíblia Em Mateus 12, 34b Que diz assim Que a boca fala do que está cheio o coração Então, aqui da nossa boca Ela tem que sair o quê? Coisas boas Porque o que a gente fala Nos mostra o que está dentro do nosso coração Se somos templo do Espírito Santo de Deus Precisamos ter coisas boas no nosso coração Daí eu te pergunto Você fala palavrão? Você fala mal das pessoas? Você xinga seus amigos? Você responde mal aos seus pais? Ah, não! A gente não pode Nós, como templo do Espírito Santo de Deus Temos que nos esforçar Para falar palavras boas Às vezes nós temos que controlar a nossa mente E os nossos pensamentos Porque às vezes a gente pensa em falar coisas ruins Mas quando a gente pensa Pensa bem, a gente não fala Então, cuidado com o que sai da sua boca Nessa casa também tem janelas Vamos abrir as janelas? Vamos! Vejam! As janelas O que as janelas são? Elas são os nossos olhos Vamos abrir aqui o outro lado As janelas São os nossos olhos As janelas da casa Representam os nossos olhos Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Se porém os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Se teus olhos forem maus O seu corpo será tenebroso Diz Mateus 6, 22, 23 Esse versículo diz assim Que se a gente coloca luz nos nossos olhos Coisas boas Todo o nosso corpo vai ter luz Mas se a gente coloca coisas ruins diante dos nossos olhos Todo o nosso corpo será trevas Será o que? Trevas Tenebroso Quer dizer coisas ruins Então eu te pergunto O que é que você tem visto? Como são os desenhos que você assiste? Hum Olha Lembra? Que diz que entra Quando a gente vê treva Ela entra Quando a gente vê luz Ela entra Como que são os youtubers Que você gosta de ver Todo dia você vê vídeos De quais youtubers? O que você está aprendendo com eles? Sim Você precisa pensar nisso As redes sociais Quando você está lá nas redes sociais O que é que você está vendo? O que é que tem nas suas redes sociais? Que você vê todo dia Todo dia você abre Você gasta tempo com as suas redes sociais Lá você encontra imagens inadequadas Imagens de pessoas sem roupa Imagens de pessoas brigando uma com a outra Filmes de pessoas sem roupa fazendo coisa errada Tudo isso é treva E as novelas? O que as novelas que você assiste tem te ensinado? Tem ensinado comportamentos que não são bons para você? Criança namora? As novelas que você assiste tem crianças que namoram? Muito cuidado Isso também pode trazer o que? Coisas ruins para você Porque são o que? Modelos, né? Essas pessoas que aparecem nas novelas Elas são modelos E quando você menos perceber Você está querendo fazer o que eles fazem Então cuidado também Com o excesso de violência que você assiste Principalmente os meninos Às vezes assistem muito filme violento Muito desenho violento Olhe Violência diante dos meus olhos Vai trazendo violência para dentro de mim E os filmes de terror Muitas crianças gostam de filmes de terror E o que acontece com esses filmes de terror? Esses filmes de terror não é ficção Muito filme de terror São coisas que acontecem no mundo espiritual maligno E daí você não dorme à noite Você fica vendo coisas Você tem medo Apaga a luz à noite Você vê coisas Isso são o que? Trevas que você está colocando diante dos seus olhos E olha aqui As janelas A minha pergunta é O que você tem colocado diante das janelas? Que são os seus olhos? Hum Nós vamos orar a respeito disso Mas preste atenção amiguinho Preste atenção amiguinho O Espírito Santo de Deus está falando com você Muito bem Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado Sabe o que é? É com as companhias E vou explicar por que Não se deixe enganar As más companhias corrompem os bons costumes 1 Coríntios 15 e 33 Então aqui a gente vai falar a respeito sabe do que? Com quem você anda? Hum Como que são as pessoas que você anda? Quem são seus melhores amigos? São amigos que ficam te ajudando a fazer coisas boas ou coisas ruins Lembre-se que se você anda com pessoas que fazem coisas ruins O comportamento dessas pessoas vai te influenciar E daí os seus amigos começam a te dizer Vamos sair lá? Você diz Não, eu não posso Mente pra sua mãe Daí você mente pra sua mãe E você anda com essas más companhias Daí eles dizem Vamos jogar aquele jogo lá Violento Não, minha mãe não deixa Ah, faz assim Depois você apaga Ela não vai ver E assim você começa a fazer O que essas más companhias te dizem Então você é templo do Espírito Santo de Deus E isso não é pra você Então cuidado com o que você faz Cuidado com o lugar onde você tem posto as suas mãos Cuidado com o lugar onde você tem ido com seus pés Cuidado com o que você tem feito Porque você é templo do Espírito Santo de Deus Quando a gente fala de mãos Eu queria falar com os meninos a respeito dos jogos Porque é com as mãos que os meninos jogam Como que é o tipo de jogo que você brinca? Às vezes você passa mais horas jogando Do que tempo com a tua família Do que fazendo lição Do que ajudando em casa E esses jogos também podem influenciar a sua vida Preste muita atenção E pra terminar Eu gostaria de falar dos ouvidos Aqui são os ouvidos Aqui ó Onde a gente recebe os sons Onde a gente ouve E eu quero te perguntar O que os seus ídolos Aquelas pessoas que você diz Ai eu amo Eu adoro fulano O que eles tem te ensinado? Hum Lembre-se Que tudo o que eles ensinam Também ó Entra lá pra dentro É Então presta atenção Se vai contra a palavra de Deus Você não deve ouvir Porque você é templo do Espírito Santo de Deus E as músicas Ai 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 Como que são as letras Das músicas que você ouve Ó Aqui ó Como que é As músicas que você tem escutado Existem muitas músicas Que tem uma mensagem muito ruim Músicas que falam de Coisas muito ruins Que você não deve ouvir Existem alguns ritmos Que não são pra você ouvir Essas coisas também vão entrando Pra dentro do seu corpo E eu quero dizer pra você Tome muito cuidado com as músicas Sabe crianças? Porque as músicas elas ficam gravadas Na nossa mente E nada grava mais rápido Na nossa mente do que as músicas Então se você não cuidar com as músicas Que você está ouvindo Você corre o risco De entristecer o Espírito Santo de Deus De ir pra longe de Deus De começar a fazer coisas ruins Influenciados por essas músicas Então hoje nós aprendemos Toda menina é templo do Espírito Santo de Deus Todo menino é templo do Espírito Santo de Deus E a minha pergunta pra você é O que é que você tem colocado dentro desse tempo? Então deixa eu mostrar pra você Tudo isso que nós conversamos hoje Com quem você anda O que você fala Tudo isso Sabe o que vai acontecendo? Vai ficando dentro de você Você é a casa do Espírito Santo de Deus E dentro de você vai ficando todas essas coisas Que você coloca através da sua boca Através dos seus olhos Através dos seus olhos E através dos seus ouvidos As coisas que você ouve E isso não é brincadeira Isso é algo muito sério Nós precisamos estar sempre respirando As coisas de Deus O amor de Deus São essas coisas Que precisam manter a nossa vida A Tia Mara falou respiração Porque sem o ar a gente não vive E sem isso que eu ensinei pra vocês hoje A gente não vive da maneira que agrada a Deus Então respire as coisas de Deus E isso vai trazer vida pro seu corpo Pros seus relacionamentos Pra tudo que você faz E quando você faz isso Deus é com você Eu sei que é uma grande batalha A Tia Mara sabe que não é fácil Eu tenho conversado com as pessoas Que o quanto é difícil Para as crianças viverem nesse mundo de hoje Onde tem um monte de coisa ruim Os jogos são ruins Os desenhos são ruins E as crianças precisam aprender a se separar Mas hoje nós estamos falando Sobre criança protegida Olha Hoje nós estamos falando que Vocês Eu, você Nós somos o templo do Espírito Santo Casa do Espírito Santo E pra você se proteger Você precisa ter um escudo E pra saber sobre isso Sobre essa proteção A gente vai ver o Salmo 28, 7 Diz assim O Senhor é a minha força Então a gente não consegue sozinho A nossa força vem do Senhor O Senhor é a minha força O Senhor é o meu escudo Nele confiou o meu coração E fui socorrido Então Deus Ele vai te dar o socorro Porque Ele é a tua força E Ele é o teu escudo E veja Aqui no escudo tem um coração E lá dentro desse coração tem o que? Jesus Então Jesus Quando Ele está dentro do seu coração Ele é a tua força E Ele é o teu escudo Vamos então Mais uma vez Entregar nossas vidas pra Jesus Feche os seus olhos E diga essas palavras Junto com a Tia Amada Diga assim Senhor Jesus Eu quero te entregar A minha vida E quero te pedir Que o Senhor Perdoe As coisas erradas Que eu tenho feito Que eu tenho visto Que eu tenho ouvido Que eu tenho falado Os lugares que eu tenho andado As coisas que eu tenho feito Com as minhas mãos Que te desagradam Me perdoa Senhor E me ajuda A fazer As coisas certas Oramos Oramos Em teu nome Jesus Amém Muito bem É isso mesmo Nós estamos aqui Pra aprender A palavra de Deus E pra seguir Fazendo o que? Sendo casa de Deus Morada do Espírito Santo Fazendo o que é certo Respirando o amor de Deus As coisas de Deus E nós vamos conseguir Vencer Porque o Senhor É a nossa força O Senhor É o nosso escudo Espero que vocês Tenham gostado Dessa história E passem Para o maior número De crianças Convide os seus amigos Para assistir E estamos juntos Você vai conseguir Não desista De andar Nos caminhos Do Senhor Fazendo isso Você vai ser Criança protegida Porque você sabe Se cuidar Se autoproteger E você faz As coisas certas Obrigado Beijo Para todos vocês E nos vemos No nosso próximo vídeo Aqui no canal Mara Mara Link Tchau Deus abençoe Tchau Tchau Tchau